Qual o problema do calorão na menopausa? Primeiro, a imprevisibilidade, você não tem controle, você não sabe se vem de dia, você não sabe se vem de noite, você não sabe se você tá numa festa toda maquiada e o calorão vai destruir a tua maquiagem, você não sabe se tá na hora de um sexo legal com o seu marido e de repente, antes até, você tá suando o seu marido, pode até pensar que você tá passando mal. Ou você numa reunião de negócios, ou conversando na família, entre amigas, o calorão vem, você está diferente das outras pessoas. Se você está cansada, sem energia, você vai comer mais, você não vai fazer exercício, isso vai fazer você engordar mais, principalmente no abdômen, essa falta de energia, sem exercício, comendo mal, vai te jogar mais pra baixo, vai te deixar mais caída, você tende a engordar mais, isso vai interferir na tua autoestima, só desse bloco, que mais? Aí durante o dia também, não se maqueia, não passa um creme, a pele já tá seca, cabelo você acabou de lavar e calorão no cabelo, o cabelo já tá ruim, já tá sem brilho, calorão em todo lugar. E aí, como que fica? Situações desconfortáveis e tudo isso vai gerando uma bola de neve, ou seja, isso eu trago pra você sempre, eu repito, esse é o ciclo da ruína do calorão. O que é o ciclo da ruína? Pequenos, aparece o calorão, que vai crescendo, mas o calorão junto vai trazendo a insônia, vai trazendo o cansaço, que vai crescendo, que vai piorando. Quando você vê, a sua vida tá numa bola de neve que tá péssima. Então, é o ciclo da ruína? É, o que que é isso? Os sintomas estão cada vez mais exagerados, mais exacerbados, um sintoma que era pequeno ficou maior, ficou maior, mas aí veio outro pequenininho junto que ficou maior, maior, então você não sabe mais distinguir se esse sintoma é da menopausa ou se esse sintoma é do calorão. Por exemplo, você pode ter irritabilidade na menopausa e você pode ter insônia na menopausa, mas também o calorão pode te gerar insônia e irritabilidade. Rainha, vira um verdadeiro bololô. Isso é o que eu chamo de ciclo da ruína da menopausa. E tende a piorar? Sem dúvida nenhuma. O que que tende a piorar? A coisa vai degrigolando. Como assim, mentora, vai degrigolando? Sim, chega uma hora que está tão difícil, que está tão complicado, que os sintomas estão tão grandes, que é difícil sair. É como descer no fundo do poço. Sintomas que vão acontecendo na sua vida, que se você não quebrar isso, se você não resolver, leva para o que eu chamo de estar na menopausa, estamos juntas. Perpetuar na menopausa é outra coisa. Isso eu chamo de menopausa perpétua, que é. Você vai, vai, desce, desce e não sai. Porque a menopausa acontecer e você sair do ciclo da ruína e fugir da menopausa perpétua é uma coisa. Agora, você não conseguir sair do ciclo da ruína e ficar na menopausa é se perpetuar no processo. Isso eu chamo de menopausa perpétua. Por quê? Porque é muito mais difícil, rainha. Você tratar uma coisa que está desse tamanho é algo. Você tratar uma coisa desse tamanho, que está cada vez pior na sua vida, é muito mais difícil.